Quanto que eu preciso investir pra criar um projeto que renda 10k por mês? Muita gente pergunta também, tá, como é que eu vou fazer ali pra poder ter um projeto de 10k por mês? Eu faço uma pergunta pra responder essa pergunta. Quanto tempo que leva pra construir uma casa? Quanto tempo leva pra construir uma casa? Isso é uma coisa que muita gente sabe, né? Quanto tempo leva pra construir uma casa? Bom, pra construir uma casa, a resposta é depende. Quanto mais dinheiro você tiver, mais rápido você vai construir essa casa. Porque se você contratar um pedreiro, o pedreiro ele vai levar X dias. Se você contratar 10 pedreiros, ele vai levar Y dias. Porque vai ser mais pessoas trabalhando. Então quanto mais dinheiro você tem, mais pessoas você bota pra trabalhar na obra. E mais rápido essa obra vai terminar. Não é assim que funciona? Se você for lá e contratar uma construtora em 3 meses, 4 meses, o cara entrega a casa pronta. Uma casa de 100 metros quadrados. Eu tô falando isso porque eu já cotei no Brasil. Eu já cotei pra construir uma casa e era tipo 3 meses uma casa de 100 metros quadrados, de 200 metros quadrados tava pronta. Por quê? Porque é uma equipe muito grande trabalhando. Então quanto mais dinheiro você colocar, mais rápido você vai conseguir construir. E a mesma coisa com o site. Tá, eu quero fazer 10 mil. Tá, beleza. Quanto que eu preciso investir? Você pode investir muito dinheiro como você pode não investir nada. Mas o que vai diferenciar é o tempo pra poder fazer esse dinheiro. Você pode fazer os conteúdos por conta própria. Mas aí pra fazer os conteúdos por conta própria, você vai conseguir fazer quantos conteúdos por dia? Um dia. Então se você precisar de 30, você vai levar 30 dias. É diferente se você tiver dinheiro suficiente pra poder pagar 30 redatores e os caras entregarem pra você em 2 dias. Você contrata 30 redatores e cada um escreve um. Pronto, você tem um site em um dia. Você consegue entender que a velocidade pra você conseguir chegar nos 10 mil tá diretamente ligada com quanto de dinheiro que você consegue colocar? Não quer dizer que se você não colocar dinheiro, você não chega nos 10 mil. Você chega. Só que você vai ter que usar o seu tempo ao invés do dinheiro. Ou você vai usar o tempo ou o dinheiro. Se você não tem o dinheiro, você vai ter que usar o tempo. E quando você usa o tempo, evidentemente, ele demora mais. Resumidamente, o dinheiro compra tempo. Ele não compra o seu tempo. Porque é uma grande mentira que muita gente conta, né? O dinheiro não compra tempo. Compra. Ele não compra o seu tempo, mas ele compra o tempo dos outros. Então, ao invés de estar escrevendo um artigo, você tá pagando alguém pra escrever. Então, se você pagar 10 pessoas pra escrever um artigo, você vai ter 10 artigos em um dia. E você vai estar na praia lá fazendo o que você quiser. Tá entendendo? Então, quanto mais dinheiro você investir, mais rápido você vai chegar nos 10 mil, tá? É possível chegar nos 10 mil sem investir nada? Sim. Mas vai levar mais tempo do que quem investe. Ok?